Eu levo a sério, mas você disfarça Você me diz abécio nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá, o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não Eu acho que pirei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me pilhe esquecerá que é ilusão O que eu senti não dá pra explicar ou cantar Numa canção Numa canção